Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo de Guto News pra vocês E galera se liga, um psicólogo que falou que a violência nos jogos diminuiu depois de alguns tempos E não é tudo aquilo que a mídia fala e exagera e fala que os jogos são violentos Que te incentiva a querer imitar o que tem no jogo, querer fazer o que não pode E querer, como é que eu vou dizer, influenciar na violência, quase que não sou a palavra Enfim, deixa eu ler aqui a notícia pra vocês, porque isso eu achei bem interessante, né cara? Vamos lá Estúdio refuta ligação entre videogames e jogos e comportamentos violentos Ressalta que a taxa de violência entre os jovens diminuiu nas duas décadas anteriores Ao fato de eles falarem que não diminuiu, mas diminuiu sim Um estúdio produzido pelo psicólogo Christopher, acho que é assim que fala Chegou à conclusão de que não existe uma ligação entre videogames violentos, jogos violentos E comportamentos agressivos por parte dos utilizadores desses jogos Contrarindo algumas investigações anteriores, quase que não sei a palavra O estúdio que está dividido em duas partes, primeiro analisa a violência nos filmes com a taxa de homicídios Desde o século, desde 1920 a 2005 Durante este período, mais precisamente o meio do século É observada uma relação moderna entre a violência nos filmes e a taxa de homicídios Mas tanto no início como no final dos séculos A violência nos filmes está invertida Comparativamente a taxa dos homicídios Sendo uma prova de que não pode ser vinculada com a relação casual entre os dois Na segunda parte do estúdio, os focos foram os jogos Para chegar à conclusão delineada, no início Os investigadores examinaram a taxa de violência nos jovens nas duas décadas anteriores E verificaram que apesar do aumento de consumo de jogos E da quantidade de violência contraída neles Houve um crescimento da violência juventil Sugerido que há uma coisa que não está relacionada com a outra Vamos ver esse aqui Christopher acrescenta que o estúdio critica investigadores Feitos anteriormente sobre esta questão Eles falam que os jogos fazem influenciar a violência Só que não Apontando que nesses estúdios praticamente foram submetidos os custos Clips em vez de experiências narrativas completas Os comportamentos agressivos resultam em estar fora de um contexto do mundo real E eram aprovados pelos próprios investigadores Ao longo dos anos assistimos a vários casos de homicídios E que os jogos de videogame eram dados como uma das causas para este comportamento Mas não para esses homicídios Mas mesmo entre esses especialistas na matéria Parece não houver acordo com essa relação É relação causal Finalmente o psicólogo que falou a verdade A mídia Cara E por exemplo Muita gente Pais Adultos Costuma dizer que filhos não podem jogar jogos Violentos Porque influenciam eles a matar A roubar A fazer não sei o que Aquela mentira Vocês estão ligados como é que é A mídia por exemplo Dizendo a Record Vocês lembram que eles faziam isso direto Se tipo Acontecesse alguma coisa Tipo uma morte Ou alguém Um familiar morresse Por algum menino Um jovem Que matou tipo um tio Um pai por exemplo Eles colocavam direto Tinha a culpa no videogame Se o menino jogava E eles não lembravam os outros Eles não analisaram Eles não analisaram Foi foda Eles não analisavam O resto que o menino fazia Eles chegam e colocam a culpa direto no videogame Que nem aqui as casas do menino Que matou o pai lá E tudo mais Ele jogava Sees Creed E não sei o que E eles colocaram a culpa no jogo Porque ele jogava o jogo E o jogo matava Certo? Mas não lembravam que o moleque Usava arma O pai dele ensinou a usar arma E tudo mais A culpa é do videogame O pior da mídia é isso Eles costumam mentir E não decratar Certo O que é que ele fazia Pra poder dizer Já chegar e colocar a culpa nos videogames Isso é fato cara Entendeu? E finalmente o psicólogo Que falou a verdade Eles vinham analisando isso Há tempos de séculos E segundo as pessoas Utilizados Os utilizadores de videogames Que jogam Jogos violentos e tudo mais Cara Eles perceberam o que os jogos Fazem acalmar as pessoas E não influenciar Matar Ou se não Fazer coisas de errado Realmente isso é verdade Jogos que Influenciam em violência Cara Você joga pra distrair Tá ligado? O que você faz no jogo É uma coisa que você faz Que não tem como fazer de verdade Possa ser que Cara O cara tem que ser muito fraco Da cabeça de jogar Um jogo de guerra De matar E ele quer pegar uma arma E sair matando Ele tem que ter a cabeça Muito fraca Porque aquilo é jogo É mentira Entendeu? Então a pessoa já sabe Que isso é mentira E não tem nada a ver Com influenciar nada Então esse psicólogo Percebeu isso As vezes cara Você jogar videogame No caso Jovem ou criança Jogar videogame Logo de cedo E tudo mais Isso influencia você A jogar E fazer uma coisa Que não tem como fazer de verdade Então por isso Que você não vai fazer de verdade Entendeu? E também não vai Querer fazer você Entrar em outro mundo Qual que você prefere Entrar em coisas erradas Em um mundo errado Ou ficar viciado em videogame A diferença é muito grande Entendeu? Então esse psicólogo Percebeu qual que é a verdade Eles fizeram análise E eles perceberam que Diminuíram o nível De violência Nos utilizadores De videogame Isso é fato Isso é verdade E finalmente Alguém Um psicólogo Que fala a verdade Porque antes cara Era psicólogo da Record Que não sei o que Que falava Que videogames influenciava Não sei o que Só aquela mentiraiada E gerou uma Mó política do caralho Entendeu? Então finalmente Alguém que fala a verdade E tudo mais Curtiu a notícia Então comenta aqui embaixo Galera O que vocês acham Sobre esse assunto Achei isso Bem interessante Finalmente Alguém que falou A verdade Entendeu? Porque a mídia Fala sempre mentira Assim sempre não Eles falaram mentira A respeito dos games Beleza? Então galera No mais era isso Que eu queria falar Pra vocês nesse vídeo Se curtiram não esquece de avaliar Clicando aqui no joinha Logo abaixo aqui Clique aí Para me ajudar Favorite o vídeo Para me ajudar ainda A divulgação Me siga nas redes sociais Pra gente trocar uma ideia Eu sempre to postando coisas Sobre o canal lá também Os links estão todos Aqui na descrição do vídeo Muito obrigado a todos Lembrando ter vídeos todos os dias Galera Fui, falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau